Eu não acho que é Alô Job não, viu galera? É só dois carinhas, Murphizinho aí, deve ser amigo, tá jogando junto. Olha lá, ele tá ouvindo a live ainda, ó. Mestre é você, Kenzie, maldito! Pilantra, vou dar um pilantra pra ele largar de ser bobo. Toma. É, fala dele. Me chamando de mestre, tá louco? O cara não terminou de ouvir, falei mestre, grão mestre, Old Challenge. Tá pagando de Nelson aí por quê, Otalo? Hora dessa, mano, você quer pagar de Nelson, mano? Sai fora, viu, Zé? Bate nesse doido aqui. Dá outro ataque nesse doido, mano, já dá outro ataque nesse doido, mano. Vamos, vamos, vamos Alistar, cadê o Flash Qzinho, mano? Pô, mano, foi só Alistar, Barrudo mesmo, era Flash Qzinho, mano. E valeu, Jean Miguel, obrigado pelo sub, e seja bem-vindo, viu, meu lindo? Pô, mano. É... Será que eu vou tomar Invade, velho? Tá com cada que eu vou tomar. Olha lá, sabia, velho. Sabia que ia ter um louco aqui, ó. Que porra é essa, mano? Mano, que porra é essa, galera? O cara vai pegar nível 2 e vai me matar, mano. Ah, mano, é muito ruim jogar contra esses Monosing de maluco, mano. Papo reto, velho. Mano, que porra é essa, galera? Só que porra é essa. Ah, olha o Flash do Ione, mano. Mano, o Ione perdeu a primeira Wave. Olha esse Sinked, mano. Que que é isso, velho? É de Feliz Ano Novo, mano? Pô, mas o Ione perdeu a Wave inteira. Eu não sei se foi o Orph, velho. Dá um Qzinho aí, Ione. Vambora, vambora, vambora. Tá bom, tá bom, cria. Valeu. Que isso, velho. Última solo kill do One é isso, mano? Foi o Orph nunca? Não, tá ok. O Sinked não tem. Pô, acho que tá suave. Tá de boa. Zedão acho que não vai invadir, não. Senão ele já teria invadido, né? Vou ficar sussa. Caramba. E aí, galera? O Branquinho quer saber onde vocês vão passar o Ano Novo. Eu vou passar aqui em Goiânia mesmo, mano. Vai cantar um rolê ali, né? Oita! Oi, 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 oi. Que porra é essa, doido? Mano, quem que faz três campos blue e invade, mano? Quem que faz isso, velho? Esse aqui não existe, não, mano. Ah, mano, o Talon tá com a live aberta, mano. Ele vai querer pagar de Nelsa aqui, assim, ó, velho. Ah, Talonzão safado, velho. Esse Talon é um safado, viu, Talon? Isso é um safado. Caralho, olha o Star Solo no Menoff. Fala dele. Tá vendo aí que eu tô nos golems, né, Talon? Ele vai aparecer aqui, esse pai, mano. Só ele estar colar comigo, o herói, mano. De boa. Negócio estranho, hein, mano? O Talon fez três campos do blue e veio na minha jungle, mano. Nunca vi isso. Ele tá querendo alguma coisa, tá ligado? Pera aí. Merda, eu não peguei nível 4, tá vendo? Pode ir ali, Storzão. Levanta. Empurra. Dá o W do Jim. Vambora, 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 vambora. Para não, esse aqui também dá pra dar uns danos nele. Beleza. Aquele Smite no Minion só pra dar uma rilada, né? Já puxa tudo aí, doidão. Já puxa tudo aí. Toma. Pra base, né? Tá bom. Pra base, tá bom, tá bom, tá bom. Ó o Talon, puto. X9 nessa praga aqui. Vai tomar no cu. Fica puto não, viu, Talon? Fica puto não, paizão. Pera aí. Bora. Smite não reala mais, mas eu não falei isso, não. Eu falei que o Smite cura? O que que eu falei? Eu Smitei o Minion, pra ele não me dar dano. Foi só isso mesmo. Menos um dano, tá ligado? Smite nunca curou em Minion. Nunca curou. Só na Jungle, né? Nas antigas. Ah, para que você guardou aqui, seu bandido. Eu falei pra rir lá? Eu acho que eu quis dizer não hitar. De qualquer maneira, perdão. Se o Talon for pilantra, ele vem aqui, hein, mano? Safe, safe, safe. Falei, né? Desculpa, então. Tá bom, o bot lane já tá o caldinho. Só preciso pegar nível 6 agora. Tá perdoado. Obrigado, Alá. Humilde. Tem humildade em você, né? Vambora. Monocinghead esquizofênico. Mano, os monocinghead é tudo doido assim, né, mano? Como é que pode, né? Mas é porque o boneco tem que jogar desse jeito, né, mano? De meio de doidão mesmo. E aí, Zedão? Vai deixar esse cara fazer isso? Pô, Talonzão. Se você morrer no bot sem matar ninguém, vai ficar feio pra tu, hein, mano? Pô, Talonzão. Você não era assim, hein, pai? Foda que agora o Silas tá descendo, né, mano? Vai dar uma merda federal porque o Silas tá descendo, velho. Só sai, só sai, só sai. Só sai do Silas agora. O Silas não apareceu ainda. Só corre, fião. Dá pra correr, não? Bom, mano, será que o Alistar ficou sem mana pra dar W? Eu acho que se ele der esse W, o cara não lutava, mano. Aliás, o Alistar consegue lutar de qualquer forma, né, mano? Quando ele toma CC, né? Ah, ult, no caso. Tá bom, menos mal isso aqui. Se o cara mata os dois ali, era F. Pra base. Ele tava sem mana, era, né? Pior que era isso mesmo. Beleza, Ione. Beleza, mano. Beleza, mano. Ionezão da massa, mano. Forma lá em cima, faço a arauta e o jogo acabou. Pô, não vai quebrar o 93% em rate do Talonzão, mano? Coitado, mano. E agora? Como é que faz, aí? O cara tá smurfzinho ali, dulzão, não vai quebrar o in-rate do cara, mano. Sacanagem da porra. Se der FF humilde. Olha lá. Ninguém mandou ele ser chato. E aí, Talon? O chat tá te chamando de chato, mano. E agora? Aí é fã. Cara, mano, eu tô nível 6 ainda, né, velho? Que doideira. Tudo porque o cara roubou minha galinha. Beleza, Zedal não morreu. Esse Silas joga direitinho, hein, mano? Silas não embaçado, hein, velho? Vai ter que dar a base. Esse menor vai perder o wave pra porra, coitado. Acho que eu vou pegar o wave dele e é isso, né? Silas esperto, hein, mano? Se ele puxa mais essa wave, eu ia apertar a R, tá ligado? Ele jogou bem agora. Bom, deve tá fazendo arauta ou aronguejo menor ali. Não tem muito que eu posso fazer, não, velho. Tem que esperar esses Zed, né? Vim do YouTube. Uma live abençoada pra você. Obrigado, mano. Timo corintiano, né? Bem-vindo aí, dog. Peraí. Esse aqui vai dar merda, by the way. Quase, hein, mano? Esse pacote tinha que ter flashado o W dele, né? Mas tá bom. Matou, tá bom. Tá bom. Quase, não consigo dar sub com o Prime, sabe por quê? Mano, às vezes seu sub tá em outro lugar, não? Mas se passou um mês que você deu em outro lugar, é só clicar em inscrever-se. Alonzão fez arauta, né, mano? Bandido. Tá, vou formar ali de boinha e dar cover pro bot. Participar, mano. Foda que os caras tão ouvindo, né, mano? Mó, pai, eu queria poder falar o que eu ia fazer, mas... Vambora. Valeu, Túlio Prado, mano. Obrigado pelos dois meses de sub, viu, dog? Valeu pela braba. Opa, a X me achou. Hum. Ó o pilantra ali. O outro safado aqui também. Tem que guardar pra nós aí, Alistar. Consegue não, primo? Pô, vai dar merda isso aqui. Tá meio durinho, hein, mano? E os caras me achou, velho. Jogar contra a Ashe é foda, hein, mano? Vem cá, Zadão. Pela parede, ó. Pela parede. Beleza, Ione. One step fall. Uma. Tem como ver se ainda tá em outra live? Tem. É só você clicar na abinha. Sabe a sua foto da Twitch? Clica na sua foto da Twitch no canto norte-direita. Aí tem lá inscrições. É só você clicar na fotinha que aparece lá. Inscrições. Aí dá pra você ver. Todo lugar, na hora que foi, quanto que foi, de onde que foi. Que hora que era. Ah, Tião, arde, né, seu safado? É por isso que você tava jogando pra cima, né? Seu pilantra. Por isso que ele tava jogando pra cima ali, assim, ó. Ele vinha pra cima, mas pá. E eu acho que ele fez um negócio ali, eu não sei se foi de propósito, mas ele apertou W no minion, tá ligado? Eu não sei se foi de propósito dele. Opa, talonzão safado. O cara de labrador. Imagina eu saio vivo, hein, talonzão. Ia ficar ruim pro C, hein, camarada? Não, só imagina eu saio vivo. Não, meu... Ai, meu mouse andou pra baixo. Ah, eu ia morrer pro Singed, né? Ah, meu mouse veio pra baixo, mano. Cabeça de Pitbull. E valeu, Estesitas, obrigado pelos 26 meses de sub, mano. Mano, apertou uma bolinha, o mouse veio pra... Filha da mãe. Deixa ele, então. Deixa ele, bandido. Porra. Ó a Belinha dando bom dia pra geral, galera. Pra todos presentes, né, Belinha? Fodei que o PC talon, mano. Aí, que carniça velha, hein, mano? Aí, é duro. Mete o pé, mano, que esses Silas aí vai dar trabalho, hein, mano? Silas que tem ult do Alistar pra roubar, tá maluco, mano? O cara vai ficar federal. Olha esses Silas, olha o Alistar. Olha o Dinho Alistar jogando, mano. Muito bom, velho. Acho que eles defendem aquilo ali, né? Calma. Valeu, Droslach. Obrigadão pelo sub aí também, viu, meu lindo? Ele deu uma soraca nível 8, velho. Que doideira. Chegando aqui, doidão. Hum, esse single de Danoromi vai ser pai, hein, mano? Não, nem fudendo que isso aqui tá dando bom pra nós, mano. Nossa, é sério que os caras vêm matar meu time inteiro e esse fez foi morrer tudo, velho. Né, pussy? Mano, esse Alistar e esse Dinho tá fazendo história, hein, mano? Nós chegou só pra complementar mesmo. E valeu, Arteiro Ferrari, mano. Obrigadão pelo sub, filho, ó. Mano, tem um fido eu batendo na torre, meu mano, ó. Ó. Acho que eu vou bater, mano. Tão culpando o Singed ali. Eu nem reparei direito a merda que ele fez. Tá bom, mano. Acho que tá bom de auto-ataque nessa torre. Vai embora. Cadê o auto-ataque que dava aí? Vou pra base rapidinho, mano. Bora. Engraçado que os caras tá falando sozinho lá no all, né, mano? Tá a Soraka xingando o Singed no all. Aí o Singed vai e xinga ele no all. Olha lá, ó. BG Singed Troll. Que quem pega veneno nível 1 pra invadir... Cala a boca, vadia. Que isso, mano. Olha o Singed. Doidão, mano. E valeu, Arte. Obrigado pelos 16 meses de sub, meu amigo. Último dia de ano, né, mano? Último dia de ano. Ó como é que a galera vê, hein, mano? Esse aí tá bem consigo mesmo, né, mano? Não mata nem barata? Pois é, também, né? Papo reto, velho. Meu amigo, o cara tá bravo, fi. Feliz ano novo. Ó. Beleza, Alistar. Valeu, Matheus. Obrigado pelo sub aí também, viu, meu lindo? Uh, quase, hein, mano? Que o Jinzão levou mais um. Vai pra base aí, garotão. E tem um Talon safado ali, ó, Zedão. Vamos lá. Esse Talon é o mais safado de todos. Pensa num cara safado. É ele. Peraí, vai resetar a pitch. Presta atenção. Faz direitinho, ó. Tem dragão agora, né? Bora. Bom dia, Marquinho. Perdi duas contas da Twitch que tinha a Sunny. Agora só me restou essa. Bom dia, bom dia, Marquinho. Mano, mas como que você perde conta da Twitch, velho? Mano, mano. Mano. Marcio pediu pra te entregar essa rosa e falar que te ama. Beleza? Só pra você se sentir amada no último dia. E, Marcio, valeu pelo resum aí também, viu, fião? Mano, e meu bigode que tá entrando na boca? Vou ter que cortar ele, né, mano? Eu tô comendo bigode, velho. E The Muller, obrigado pelos quatro meses aí também, viu, fião? Valeu pelo resum. Dá uma paradinha, né? Peraí, que eu acho que eu vou dar um bem rapidão, velho. Dizer que eu também, olha lá, delay, né, mano? Essa aí. Dá um grauzinho nele, né, de leve. Ó o Felipe aí, Vieno. Pô, velho, né, eu queria lutar isso aqui, hein, mano? Peraí, L-Starsão, peraí, dog. Caralho, fiquei fudido no bagulho, mano. Me deixaram fudido, um V3. Fiquei fudido, mano. N-A-U-T, N-A nada, fi. Foi brasileira mesmo. Eu queria roubar o Dracão só, eu fui querer matar o cara. Peguei freste desse aqui, né? Foi só isso mesmo, acho que só a Ash flashou, não lembro de uma Q+. Foi precoce, eu tinha que ir, senão o Silas ia me comer meu cu aqui, ó. Tinha um Silas aqui, meu, Yano, safado. Mais safado que esse talo, só esses Silas aqui, ó, mano. Dá pra sentir o cheiro de safado do cara de longe. Mas vambora. Galera, ó o Vieno, alguém de Hortocity região com a boa pro ano novo. Tá querendo aprontar também, Vieno? Vieno, se você jogar no Google aí, você acha, mano, um negócio. Arruma uma companhia e encosta. Ou vai sozinho mesmo, Vieno. Imagine ir sozinho, meteu o louco. Pensa. Ó. Era o Drin, ó. Pista 2002 hoje em Campinas. Olha lá, Vieno. Quero aprontar, mas sem gastar. Aí não dá, né, paizão? Aí esse aí não tem como, né, Vieno? Leva pelo menos 50 conto, mano. 50 conto assim pelo menos, ó. Esse aí dá pra dar ali. Volta e fio. Bololou em Campinas, olha lá. Minha mãe chegou aqui e eu não lavei a louça, tá vendo? Tá vendo como é que é? Peraí. Uh, uh, uh. Ó, ninguém vai fazer corta-cura aqui, não, mano? No time, velho. Tem que fazer corta-cura. Eric, valeu pelo sub aí também. Seja bem-vindo, viu, dog? Será que eu tenho um plano? Quem, desgastei todo o meu dinheiro com bebida na véspera do ano novo. Esse aí dá uma pegada também, fião. Você não esperava essa, né, Zedão? Mano, ele vai matar nós tudo, Botafé. Quase, mano. Ainda bem que o Zed tinha Ignite, mano. Ih, gastei o Fur. Vou nem gastar as zonas, não. Só morre, né? Mano, ainda bem que o Silas... O Silas, não. O Zed tinha Ignite, né? Esse cara não ia morrer, mano. Botafé. Vou usar corta-cura. Acho que compro essa bomba aqui. Já não usei zoninha. Dá pra segurar ela. Vambora. Vou de rolê só com o dinheiro do Uber. Sou de Porto Alegre. Olha lá. Ô, Vieno, tem praia aí? Em Campinas tem praia, galera? Porto Holândia? E se tiver, Vieno? Posso ser... Tem, não? Ah, então deixa quieto. Deixa quieto. Se eu morasse numa cidade que tinha praia, mano, ano novo, eu ia... Mano, eu só ia pra praia e foda-se, mano. De busão mesmo. Não tinha dinheiro pra nada. Ou vai de pé, carona, sei lá. Encosta pra praia lá, você dá um jeito, mano. Mete o louco. Mente pros outros lá, Vieno. Fala não sei o quê, pá. Não sei o quê. Tava ali, pá. Preocupado, pá. Trabalhando ali e tal. O negocinho. Quando é festa, você já tá num ciclo ali. Acabou. Aí você vai juntando. Vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá, ó. Quando é festa, você já tá no outro rolê do outro dia. Churrasco, pá. Olha lá, vamos pro Guarujá, peça. Manda braba, rei, rei. Fica à vontade, fio. Bora de rolê na Praça Cívica hoje. Vou, nada. A Praça Cívica aqui em Goiânia seria tipo uma praia, mano. O Guiânia ir pra praia. Aí foda. E a Rai. Chegou aí, família. O time dos caras tá rushando o bota de MR, hein, mano. Aliás, foi só o Talon, né. Oh, miserabia, fio. Podia dar uma aprontada aqui, hein, mano. Vai ter dragão. Vamos encostar pra lá. Deixa o Ard no Baron. Só preciso tá bem agora, hein, mano. Fudeu. O Silas pegou a ult do Alistar. Aqui já fudeu, viu, mano. O cara tá com a ult do Alistar, mano. Cabo, ele vai fazer o que ele quiser, mano. Tá faltando dano, não, mano? Cadê a equipe? Esse chico tá faltando dano. Aqui foi, hein, galera. Aqui perdeu, hein. Aqui foi Drake e Josh, mano. Aqui o cara vai meter 93% de win rate, esse nojento. Será que é duro, né, mano? E olha que eu tenho corta cura. Tem como aumentar R$2,00, tem. Pera aí. Mas já tá alto, não tá não, mano. Ou é meu fone, né. Aumentei, mano. Último dia do ano, né, mano. Última live, ó. Vou aumentar. Abaixar só um pouquinho aqui pra mim, ó. Pra não ficar atorando. Aí, ó. Toma. Kezi, vem pra praia grande. Que jeito, paizão. Mas dá tempo ainda, né. Pegar um avião dá tempo. Mas não vou nada. O cara roubou meu blue, né, mano. Isso aí é um bandido mesmo, esse cara, hein, velho. Bem, better now. O que você vai arrumar? Vai ter um rolê ali, Tião. Nos lugarzinhos. Tem dois ali. É só nós escolher qual que nós vai. Vambora. Tá rolando aquela Fórmula 1 hoje. Como assim, Felipe? Vai lá. Vai encontrar o Travis? Ele mesmo. I wanna fade it, girl. Ô, louco, mano. Matou mesmo. Ah, de novo o cara caout do Alistar, mano. Sai fora esse, mano, caout do Alistar, velho. Ele literalmente faz o que ele quiser, mano. Com o R do Alistar. Ele vai vir, viu, Fih? Sê-lho-dão. Acho que Baro eles não vão agora, não, hein. Alonção tá morto. Ba-um, ba-um, ba-um. Feel the safety. Hum, isso aqui vai dar merda. 100%, velho. 100% que isso aqui vai dar merda. Olha eu. Eu já tô desesperado aqui, mano. Empurra ele, Alistar. Seja humilde. Empurra esse cavalo. Agora eu dou firme de salvo. Boa, garoto. Corre. Beleza, Alistar. Beleza. Tá, dá um pipoco nesse mano aí. Vou dar um firme aqui pra você não tomar dedada. Corre, fio. Bom, bom, bom. Pô, parece que a gente não consegue matar mais o time dos caras, mano. Acabou o dano dessa porra. Mia dano. Falta item pra mim aqui agora. Não, não. Não, parece que sim. Pois vai estar tabaro, hein, mano. Que situação, hein, Pit? Imagina virar nesses caras de barão aí, mano. Que jeito, fio. Vou tomar dedada, mano. Vou tomar dedada. Vou tomar é tudo. Ah, deu nem tempo, mano. Cara safado, hein, mano. Aqui foi, hein. Silas ficou de xereca, ficou nada, mano. Ainda vem abraçando eu. Esse cara, ele é um safado, velho. Cara bom, né? Mano, nosso time tem mó dano de boneca assim. Mas parece que nós não conseguimos dar dano neles. Bizarro, né, velho? Não sei se é por causa da Soraka ou... Ou é esse Silas Kunt do All-Star toda hora, né, mano? Puta merda. Faz sempre smite verde pro Fido, eu faço, mano. Olha lá, a Soraka falou. É a Soraka, risos, risos. Pô, mas será que tá o 5 do outro time ouvindo a live enquanto não joga, mano? Não é possível, velho. Quais certeza que é o 5, mano? Opa! Olha lá, o cara de novo com a ult do All-Star, mano. Mano, olha esse boneco caute do All-Star, galera. E uma Soraka do lado dele. Olha isso aqui. O cara anda pra frente, mano. Ele anda pra frente e ele aperta o botão. Olha lá. Ele tá lá apertando os botões dele lá. Que isso, mano? Aqui nós abro o Tip Space, né, mano? Aqui nós já abro o Tip Space, mano. É o team de Silas? Olha lá, é o Dream Call. Call dos sonhos. Que isso, mano? Que que é isso? Esse cara tá maluco, velho. Porra, achei que nós ia conseguir dar uma pimentada nesses caras. Não foi nada. Agora o Silas falando no All. Faltou campar mais um pouquinho. Mano, tá o 5 do outro time ouvindo a live, mano. Que doideira, galera. Tá aqui o cara, ó, mano. Só não tem dano pra matar ele, né? Bom, mano, tem um singe de doidão agora correndo pra lá e pra cá, mano. Sai fora, Billy. Tomou um fumo aí, Vieno. Salve. Hum, ele vai querer dar dedada ali. Valeu, Einstein Solis, mano. Obrigado pelos 4 meses, viu, meu lindo? Valeu pelo resub aí, dog. Pode ir, pode ir, Ione. Pode ir, pode ir. Vai sem medo. Vai tranquilo. Aê, garoto. Feliz ano novo, meu lindo. Salve, SZ, 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 SZ. Valeu, mano. Feliz ano novo pro tio das drogas. Valeu pelo resub, viu, fião? E aí, será que nós sonha farmando tudo? Ah, não tem nem jungle pra pegar aqui, velho. E aí, pilantra. Tem que farmar lane. Vai ver um maluco pulando aqui, olha, Star. Valeu, Juzinho. Obrigado pelo sub aí também, viu, papai? Kese, já me adiantando pra não esquecer de perder a oportunidade. Feliz ano novo pra você e todos que fazem parte da live e os viewers. Sucesso pra todos vocês. Manda rosinha. Tá folgado, hein, João? Vai, feliz ano novo pro C também, hein, dog? Valeu, M Ribeiro. Valeu pelo sub também, papai. É, galera. O ano vai virar, hein, mano? Se falar que não passou rápido, hein, mano? Se falar que o ano não tá passando rápido. Vai ter cassino hoje? Não, hoje não. Só ano que vem agora. Pô, tão deixando nós farmar, hein, mano? Valeu, Richard. Obrigado pelos seis meses aí também, viu, pai? Barde ali, doidão. Pô, muito super creep, hein, mano? Queria conseguir fechar pelo menos esse item aqui, hein, velho? Beleza. Nossa, mas e tudo isso pra matar uma soraquinha, mano? Eu achei que ia ter luta aqui, mas não teve, não. Ih, mano, se esses caras deixaram a SCK full build, sei não, viu, mano? Homem que não só não pode morrer agora. Se eles morrem agora aqui, caquita, mano. Merda, não era pra eles expor tanto assim, esse Ione e Elistar. 3v3 agora eles ganham, não tem um R? Pire. Poxa, os menores só recuam, hein, mano? Nós tínhamos um sonho, velho. Ficou xereca, ficou xereca, dog. Ficou de xereca, dog. Ficou de xereca. Ficou de xereca. Eu que fiquei de xereca. Bora, fi, bora, fi. Desanima, não. Ficou open, mas não desanima, não. Beleza, beleza. Que isso, mano? O Zed já roubou outro útil. O cara já roubou outro útil, o Silas, velho. O cara acabou de roubar a minha de Fiddle e eu cancelei, mano. Olha lá. Pode farmar, galera. Vai farmando, mano. Pô, que doideira, hein, mano? Parece que dá pra sonhar aqui, mano. A gente tá pegando muita XP, muito farm, mano. Já vai passar o time dos caras inteiros em XP com o passar do tempo aqui. Já tem dois níveis 18 lá, né? Vai passar a botlane só. Bora. Tem um sonho? Eu também tô achando, viu, velho? Eu só preciso pegar a Void agora, mano. Aí eu dou um caldinho nesses caras aí. Ai, não morre não, Zedão. Nossa, o Alistar salvou o cara, mano. É impressão minha. Salvou pra caralho, mano. Aqui acabou, hein, galera. Não tem sonho não, viu? Ó. Mano, o Siloscout do Alistar é muito forte, né, mano? Didi. Mandar um Didi ali. Ou um joguinho, né, sendo jogado. Esse aqui foi um jogo, né? Galera, eu tô achando que aqui vai ser tipzinho, hein, mano? Pra nó ficar bem gostoso, velho. Inclusive, quem quiser sniper pra nó aí, ó. Fila de 1 real, 3 real, 5 real. Vou entrar em todas, beleza? Beleza?